Agora vamos voltar a falar sobre a questão da saúde aqui no nosso estado. A preocupação também é para se imunizar contra o vírus da gripe, o H1N1, que aumentou depois que duas pessoas morreram aqui no Rio Grande do Sul em função da doença. A campanha de vacinação deve ser antecipada no estado assim que as doses foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Só que em Santa Maria, na região central, muita gente está procurando clínicas particulares. Para conseguir uma senha, muita gente teve que acordar cedo. Eduardo chegou às seis e meia da manhã para imunizar o pequeno João Eduardo, de três anos e oito meses. Olha, por precaução, a gente viu na mídia alguns casos de crianças em escolas com o vírus, já que adquiriram o vírus. Desde a semana passada, o movimento aumentou nesta clínica particular de vacinação. Já foram disponibilizadas 1.100 doses contra a gripe H1N1 e todas acabaram na manhã de hoje. Os irmãos Arthur e Davi têm problemas respiratórios e, por orientação médica, a família decidiu se antecipar. Um tem quatro e um tem seis e daí tem asma, então daí a médica orientou que fizesse. Estou assustada com esses casos? Sim, começou a aparecer casos, né? A gente se preocupa no colégio, né? Além das duas mortes por gripe H1N1 no estado, a grande procura por vacina aqui em Santa Maria tem outro motivo. É que esta escola particular da cidade divulgou uma nota confirmando que quatro pessoas do colégio estão com a doença. Os quatro casos que nós temos são exames que nós recebemos das famílias feitos aqui em Santa Maria por médicos daqui. E as aulas seguem normalmente? As aulas seguem normalmente, tomando todas as precauções necessárias de acordo com o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. As aulas seguem normalmente, tomando todas as precauções necessárias de acordo com o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde.